Paulo, eu trabalho 12 horas. Paulo, eu trabalho 14 horas por dia. Eu trabalho 15 horas por dia. Então, você tá trabalhando nada. Eu achava a coisa mais linda do mundo falar que eu trabalho 14 horas, que eu trabalho 15 horas. Trabalhar 14 horas é coisa de vagabundo, rapaz. Porque às vezes você trabalha 14 horas e não tem merda de dinheiro nenhum. Passa o calculador aqui, Wesley. Eu vou fazer um dado pra vocês aqui. Vou pegar a quantidade. Ó, número de funcionários, funcionários do Starbucks no mundo. 402 mil. 402 mil colaboradores que tem o Starbucks. Vezes 8 horas cada um trabalhando. Querido, 3 milhões, 216 mil horas que o dono da Starbucks trabalha por dia. 3 milhões de horas. Só por hora. Olha quanto que o Starbucks tem que pagar. Só que eu tô falando só o custo. Não o lucro, não. 3 milhões de horas. Vamos imaginar que ele pague 8 reais para cada morador, por essa hora gerada. Eu daria 25 milhões de custo por hora. Vezes 8 no dia, 205 milhões. Então, 205 milhões vezes 30. Querido, basicamente de folha é 6 bi. Agora, bora dar uma olhada pra ver se bate no faturamento do Starbucks. Faturamento do Starbucks em 2022. Aqui, ó. Vê se não bate. De fato, em 2022, das mais de 18 mil horas próprias, a Starbucks gerou mais de 26 bilhões de dólares em receita.